A Prefeitura de Rolim de Moura estipulou um prazo limite para quem deseja fazer reforma ou construção dos túmulos dos familiares aqui no cemitério do município de Rolim de Moura. Estamos com o Alexandre, que ele vem passar para nós informações a mais sobre essa situação. Então, para quem quer construir e reformar, tem o prazo até o dia 27 agora. E a partir desses dias fica proibido, né? Por questão de entulho, que o pessoal deixa, a gente tem que fazer essa limpeza para deixar tudo pronto para afinados, né? Então, assim, encerra até o dia 27. Essa semana, é a última semana que vai estar sendo emitida uma taxa, que a pessoa tem que tirar essa licença antes para construir. E na próxima semana, só quem já tirou essa taxa aqui poderá fazer essas construções. Todo ano a gente tem problema, a gente pede a compreensão do pessoal aí para colaborar com a gente. Quem está vindo construir final de semana, tira a limpeza, faz a limpeza, joga o zentúrio no lugar certinho. Quem for fazer a limpeza de túmulos, lavar, não deixar pano, essas coisas assim jogadas, não deixar sempre na lixeira. E está aí colaborando com a gente, somente até sexta-feira agora. Mas aí, porque a pessoa vestira, não dá tempo de construir, né? Então, até sexta-feira agora pode estar tirando a licença e construir ou reformar até o dia 27 desse mês de outubro.